Marcelo e Aiane Mira em mim Olhe dentro dos meus olhos Vê se entende que hoje é o fim Esse amor talvez Não seja o que busquei Stop aí Já não vejo um motivo Uma chance para prosseguir Quem chorou foi eu E mesmo assim Admito não é fácil Apagar o sentimento em mim Finge que morreu Do que nem adoeceu Não vem dizer que se arrependeu de novo Já é tarde e acabou E não chore agora Talvez depois de dormir Pois quando acordar Não estarem mais aqui Stop aí E não tente outro beijo Pois não vou permitir Essa dor Já deu Mira em mim Olhe dentro dos meus olhos Vê se entende que hoje é o fim Esse amor talvez Não seja o que busquei Que prazer meu amigo Marcelo Mendes Valeu, bando encantos Prazer todo meu Meu amigo Marcelo Melo Marcelo e Rayane Que honra, hein Vamos cantar Não vem dizer que se arrependeu de novo Já é tarde e acabou Não chore agora talvez Depois de dormir Mas quando acordar Não estarei mais aqui As nove aí Já não vejo um motivo Uma chance disso prosseguir Quem chorou Fui eu Mesmo assim Admito Não é fácil Apagar o sentimento Em mim Finge que Morreu Que nem Adoeceu Não é fácil 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 E aí